Você pisou na bola e agora só implora Pra voltar, vai ter que rebolar, vai ter que rebolar Você pisou na bola e agora não demora Pra voltar, vai ter que balançar, pra me conquistar Perdi o juízo, agora não preciso Mostrar meu corpo querendo te conquistar Eu tô indiferente, lembrando da gente E dos momentos que eu te deixei me ganhar Enchi a tua bola e agora perde esmola Querendo um pouco de migalha de atenção Sua desculpa não colo e agora perde a hora De provar que você merece meu perdão Você pisou na bola e agora só implora Pra voltar, vai ter que rebolar, vai ter que rebolar Você pisou na bola e agora não demora Pra voltar, vai ter que balançar, pra me conquistar Uh-uh-uh-uh Rebola Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Rebola Vem, veja minha boca e tira minha roupa Era tão bom e tinha tudo pra durar Agora é diferente, e só entre a gente A partir de agora as regras eu que vou ditar Acha que eu não dou bola, agora senta e chora Porque é você que vai comer na minha mão Achou que era bonzão e sente que apavora Não vê a hora de voltar comigo não Um passo pra direita, um passo pra esquerda Cresci quando você não me nota, eu tô fazendo a diferença Um passo pra direita, um passo pra esquerda Cresci quando você não me nota, eu tô fazendo a diferença Você pisou na bola e agora só implora pra voltar Vai ter que rebolar, vai ter que rebolar Você pisou na bola e agora não demora pra voltar Vai ter que balançar pra me conquistar Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto